O progresso é terrível. Por volta de 1878, em Andres, um admirável pai da física, apresentava a física tradicional. Uma das páginas mais belas do conhecimento da humanidade. Ele tivera a ocasião de dizer que pegaram um tubo de vidro, envolvê-lo no tecido e colocá-lo dentro desse tubo para receber vibrações. E essas vibrações eram raios, que ele denominou raios católicos. A descoberta dos raios católicos feriu a matéria. Porque um pouco antes, Dalton, também físico, descobriu que nós vivemos em um universo de raios, de ondas, de pensamentos. Raios alfa, beta, delta. Que se encarregam de compor o universo. E agora Kuker dizia que daquele tubo partem raios. O Lentgen levanta-se e descreve que tende descoberto a câmara de raios. Ele descobre os raios X que penetram na criatura humana. Imediatamente, Antúlio Butterford descobre os raios gamma, os raios delta. E a física entra no estado de decomposição. E logo depois, Alberto Einstein, ao apresentar a tira da relatividade do tempo e do espaço, em 1905, assevera que não existe nada maciço, potável. E nós estamos andando numa física concepcional. Aquela física real, aquela que já vinha do passado, que está totalmente superada. Antes nós dizíamos, somente creio no que posso tocar. Agora não. Eu somente creio no que eu não ouço, não vejo, não toco. Entrada-se no período da física quântica. Toda a física das parcelas. Era o momento do alenso em que a equipe de Copenhagen, em 1923, percebia que nessa conjunção de uma matéria que se ligue a faz, líquido que entra o estado gasoso, o estado gasoso que veio novamente formar a questão da água, da matéria, do cheiro. Tudo isso é um mistério, agora perfeitamente decifrado. Só existe energia. A energia, quando agrega as partículas, transforma-se em matéria. A matéria, quando por acaso, desloca as partículas, volta ao campo da energia. A luz, por exemplo, nas suas curvaturas, ela projeta energia e matéria. E o universo é nada mais do que aquilo que nós podemos conceber. Porque é tão dociosa essa física das probabilidades. E tudo aquilo que nós concebemos é matéria. Ou é energia. Ou é energia. ...